Cara, tem restaurante lá que se você sentar pra comer e não tiver mil dirhams, que é o nome da moeda de lá, né? Você não começa a comer prato nenhum lá, não, cara. Quer aquele... O carinha lá do salzinho, lá? Meu irmão, o restaurante daquele bicho ali, velho. É lotado. Só na porta. Ó! Só na porta. Agora, a gente ficou num hotel lá muito doido, mano. A gente ficou em alguns hotéis ali muito doido. Teve um que a gente ficou, que a gente foi na época da pandemia. Então, tudo caiu de preço. Então, o rolê foi muito louco. E aí, por esse motivo, a gente conseguiu ficar nos hotéis muito louco. Cara, eu tava num hotel lá que eu saía do hotel. Tipo assim, aí chegava na parte de alimentação, assim, você ia andando, cara. Você já tava na praia. E isso, nove horas da manhã, a água é quente, cara. Tipo assim, e o camelo passando, e os lugares assim pra você ficar. Meu irmão, coisa de outro mundo mesmo. Ali é nem cinco estrelas, já ultrapassou o estranho. E aquele lance, porque lá é um país muçulmano, né, mano? É, tem várias religiões, né? Mas não é só o muçulmano, não. É, mas a predominante é, não é? É, a predominante é. Salve, salve, rap maníaco! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Faz teu corre, faz teu corre, faz teu corre, doido! Bora, bora, família! É Total Podcast! Paz!